Seguinte correspondência, o ofício da senhora Cíntia Roberta Gomes Lima, promotora de justiça, primeira promotoria de justiça com a marca de três corações, Ministério Público e Minas Gerais, que informa sobre o par de dez dias para interposição de recursos e apresentações de razões recursais quando a decisão proferida em razão da situação da vulnerabilidade social da senhora Maria de Fátima Moreira, de 65 anos, relatada em nota de estáque grafo. O ofício do senador Edson Lobão, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, informando sobre a substância de ofício dessa comissão, favorável ao agravamento da pena do crime de homicídio cometido contra agentes públicos para 50 anos de reclusão sem direito à progressão, publicado no Diário Legislativo. Cópia aos deputados da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreenda discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 7.576, 6.640, aqui engoliram 7, aqui na... 7.771, 7.772, 7.881, 7.782, 784, 7.800, 7.801, 822, 837, 842, 890, a 8.094, 8.011, 8.017, 8.020, 8.021, 8.034, 8.035, 8.057, 8.058, 8.059, 8.075, 8.087, 8.089, 8.091, 8.092, 8.094, 8.102, 8.109, 8.109, 8.112. O deputado Cabo Júlio e 7.794 da Comissão de Administração Pública. Em votação dos requerimentos, os deputados com aprova, permanece como se encontra aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreenda discussão e votação. Que dispense a apreciação do plenário. Sobre a mesa dos requerimentos, o deputado Arnaldo Silva. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos do artigo 100, regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a situação do presídio de Frutal. Em votação, requerimentos, os deputados com aprova, permanece como se encontra aprovado. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, no regimento interno, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater a adoção de políticas públicas efetivas para o combate às ações de criminalidade ocorrido no município de bom sucesso e região. Em votação, requerimentos, os deputados com aprova, permanece como se encontra aprovado. Requerimentos, o deputado Arlete Magalhães. Olha, a deputada também faz requerimento aqui. Seja encaminhada nos termos do regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte pedir de providência para que seja realizado estudo de viabilidade técnica para a implantação do projeto Olho Vivo na Praça Uruguaiana, no bairro Senhor do Bom Jesus. Primeiro requerimento, também nos mesmos termos, também pedir de providência se eles estão instalados a câmara de monitoramento, programa Olho Vivo, na Praça Salermo, no bairro... Salermo, no bairro, também em Belo Horizonte. Em votação, ambos requerimentos, a deputada Arlete Magalhães. Se os deputados com aprova, permaneço com 50 aprovado. Passo à presidência... Aliás, requerimento, deputado Cabo Júlio. Deputado que subscreve, requer de vossa excelência, os termos regimentais, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, com a presidência do secretário de Fazenda, para explicar o atraso dos repassos ao IPSM, Instituto de Previdência dos Servidores Militares, Estado de Minas Gerais. O fato é que vem acarretando o descredenciamento da rede conveniada e tem como comprometimento o tratamento da saúde, bombeiros militares, bem como seus pensionistas. Requer ainda que sejam convocados o secretário da Fazenda, o senhor José Afonso Bicalho, diretor-geral do IPSM, Márcio dos Santos Caçavara. Em votação, requerimento, senhor deputado, se com aprova, permaneço com 50 aprovado. Passo à presidência os trabalhos do deputado Cabo Júlio, para a votação de requerimento de minha autoria. Vossa excelência tem a palavra. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência os termos regimentais, sejam convocados o comandante da sexta companhia do primeiro batalhão e o sexta companhia do primeiro BPM e o tenente-coronel Eduardo Felisberto Alves, também comandante do primeiro batalhão, compareço à reunião e presto esclarecimento quanto às irregularidades verificadas durante a visita da comissão no dia 24 do 10, na ocasião, o suparlamentar e o deputado João Leite constatarem a existência de escala de trabalho em desacordo com a Lei Cumprimentar 127, mas foram surpreendidos com a presença de cinco policiais militares trabalhando como servente pedreiro em desíduo de função. Além disso, também encontramos um ambiente completamente insalubre, com fezes de ratos espalhados pelo chão. A demais salienta que o comandante-major Renato Salgado se interligiu, não estava presente. Além do mais, também não tem projetos de incêndio, também na companhia. Esse é o primeiro requerimento. Em votação, deputado senhor Altenso Conciacha, aprovado. Vossa excelência tem a palavra. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência tem a regiamentar e seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater as condições de trabalho que estão submetidos, os policiais militares adotados na 117 companhia do 9º BPM, da 13º RPM, a citar a determinação realizar o policiamento em eventos realizados em outros municípios da região, deixando a cidade de ressaquinha desmanecida. Em citados eventos, os policiais militares cumprem escalas de 11 horas, cinco dias consecutivos, sem direito à folga, contabilizando em algumas ocasiões mais de 60 horas semanais trabalhadas. Salienta que é oportuno, que o deslocamento entre os municípios é difícil, tendo em vista que não há transporte coletivo. Ademais, diante das ocorrências de arrombamento de caixa eletrônica. Em 2016, publicado o memorando 3.009, 2016, que impôs aos policiais militares, mesmo em policiamento unitário, a obrigação de estacionar a aviatura em frente às agências bancárias e ficarem a 200 metros de distância coberta, obrigada, sem rádio de comunicação ou outros meios, caso queiram chegar. Considerando a necessidade da audiência pública, é que estamos apresentando este requerimento. Em votação, deputado, vocês favorarem os municípios como se acham, aprovado. Pedidos de providência para determinar um aumento efetivo policial, bem como a disponibilização de viatura no quartel do município de Alto Caparaó. Pedido de providência para determinar que o segundo pelotão do bombeiro militar sediado na cidade de Itajubá seja elevado à categoria da companhia, categoria de companhia, tendo em vista a extensão territorial da micro região do Estado. Pedido de providência para que sejam apurados os fatos expostos pela senhora Mônica Abreu durante a 17ª reunião ordinária desta comissão, diante da gravidade das denúncias apresentadas. Pedido de providência para determinar que seja realizado o devido processo excitatório com vista de adquirir o material e controlar os serviços necessários à reforma do quartel sediado em Glaucilândia. Pedido de providência seja encaminhada a Polícia Civil em Belo Horizonte com a máxima urgência editar ato normativo para disciplinar a Lei nº 12.977, de 2014, para possibilitar a atividade de fiscalização e a repressão dos desmontes de veículos em Minas Gerais. Pedido de providência para a realização de operações conjuntas de repressão qualificada com planejamento participação dos órgãos de inteligência com vista a proceder à repressão de crimes e roubos e furtos na região de Belo Horizonte. Também pedido de providência que seja encaminhado a Polícia Civil e Polícia Militar a determinar o aumento do efetivo policial e a substituição de viaturas do município de patrocínio. Pedido de providência para que o policiamento nos bairros Ipiranga, Renascença, nessa capital, seja identificado com a presença sustentável de policiais militares de modo a coibir a ocorrência de furtos e roubos. Pedido de providência para que seja destinada uma moto-viatura, bem como uma viatura de grande porte com compartimento de segurança ao destacamento da Polícia Militar sediado em Catuti. Pedido de providência que seja encaminhado intensificado o policiamento do bairro Urca, nessa capital, em especial, no próximo dia 11 de novembro de 2017, quando ocorrerá evento que, não obstante autorizado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, seja realizado para intensificar para... seria realizado para intensificar o trafo de drogas na região. Pedido de providência para que seja revisto o ato que conceder autorização para que a realização de evento para o dia 11 de novembro de 2017, no bairro Urca, nessa capital. Pedido de providência nos termos regimentais, seja encaminhada à Câmara Municipal de Belo Horizonte solicitação do senhor Gustavo Freire Rádio, bem como o ofício subscrito pelo chefe de gabinete do prefeito dessa capital para as providências cabíveis. Pedido de providência para que seja realizada operações conjuntas de repressão qualificada com apoio de unidades especializadas pós-devido planejamento junto aos setores de inteligência em licitadas instituições. isso com relação ao município de igreja. Vai sumir o município? Diante do exposto, em atenção, os ofícios subscritos pelos vereadores da cidade de Nepomuceno, São João Nepomuceno. Acredito que a doutora Laura queria escrever isso aqui no requerimento. Autocidade. É isso mesmo. vereadores Edson de Souza Silva, Francisco Augusto Batista de Oliveira, Carrilo, Eudimar Zeverdo, entregues, ofício à comissão na reunião de Manhoaçu, São João Nepomuceno. Pedido de providência. Pedido de providência seja engaminhada a governadoria do Estado, Polícia Militar e Polícia Civil, providência para que sejam disponibilizados os policiais civis e militares devidos a equipamentos e proteção individual nos termos da Lei 18.015 que obriga o Estado o Estado. Agradecemos a presença do deputado Antônio Jorge. Equipamentos de proteção individual conforme a Lei 18.015, conforme o ofício subscrito pelos vereadores da cidade de São João Nepomuceno. pedido de providência pedido de providência para que sejam destinadas viaturas da 1-3-CIA-PM no município de São João Nepomuceno, uma vez que indispensável adequado policiamento local conforme o ofício encaminhado à Comissão de Segurança Pública. Pedido de providência para que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e a Polícia Militar para aumentar o efetivo policial no município de São João Nepomuceno, de modo a incrementar o aparato policial. Pedido de providência para que sejam destinadas 9 viaturas de grande porte com compartimento de segurança público para o município de Jequitonha. Também o desdobramento da audiência pública na cidade de Licínia, com base no artigo 73 da Constituição do Estado, seja encaminhado a pedir providência à governadora do Estado para imediata estruturação e regularização da realização necessária para a utilização do ele ponto do Hospital João 23 em Belo Horizonte, de modo a garantir-se a prestação do atendimento, bem como a segurança dos pacientes e do profissional do HPS e dos profissionais do Corpo de Bombeiro. Vou acrescentar aqui. E dos profissionais do Corpo de Bombeiro. Também requerimentos assinados do deputado João Leite, sargento Rodrigo Gilzomelo, os deputados que subscrevem e requerem de vossa excelência os termos regimentais, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais e à Instituto de Previdência dos Servidores Militares e PSM pedido de previdência para que seja garantida a devida assistência e amparo a senhora Fabiana Aparecida de Souza, viúva do KPM Fabiano Renato Vanelli, baleado pelas costas em uma tentativa de roubo no município de Licínia. Também requerimento, pedido de providência, seja encaminhado à Governadoria do Estado da Polícia Militar, pedido de providência para que seja destinada uma viatura, um modelo caminhonete ao município de Licínia, tendo em vista que os dois veículos hoje disponíveis, o Unway 2003 e o Aparaty 2006, além de não possuir o compartimento de segurança, em conta-se empréstimo Estado. Também que seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo para discutir ações conjuntas de interesse dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo no combate à criminalidade nas regiões de divisa dos dois Estados. Reunião conjunta com as Comissões de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo e de Minas Gerais. Seja encaminhado o ofício ao Governador de Estado e ao Comandante-Geral do Polícia Militar de Minas Gerais com o pedido de providências urgentes para que não sejam alocados um único policial isolado em destacamentos em localidade do Estado a exemplo dos municípios de Aguanil, Santana do Jacaré, Santana da Vaz de Cana Verde de forma que seja cumprida a regra básica dos cadernos doutrinados da Polícia Militar de atuação com supremacia de força. Também requerimento seja encaminhado ao efetivo o ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao Delegado Regional da Sexta Região Integrada da Segurança Pública com pedido de providências para que sejam efetuadas operações conjuntas de repressão qualificada ao crime no município de Licínio e região. Também requerimento que seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais o pedido de providências para que seja instalada uma delegacia de polícia no município de Licínio com a necessária designação do delegado de investigadores escreventes e peritos de modo a garantir adequada a resposta da Polícia Judiciária à população que vive sensação de impunidade. Também os deputados que subscrevem requer de vossa excelência seja realizada a visita técnica dessa comissão às unidades prisionais da região do Triângulo Mineiro com a finalidade de apurar em loca a situação do estabelecimento bem como as condições de trabalho dos agentes penitenciários nos temos solicitado durante a audiência pública realizada no dia 10 de 10 de 2017. Também subscrito pelos deputados João Leite e Sargento Rodrigues os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência os termos regimentais seja designada a reunião dessa comissão para entrega de voto e congratulações com os policiais militares agradeciado ao requerimento número 10.322 de 2017. Também de autoria ao deputado Sargento Rodrigues e João Leite nos termos regimentais seja formulada a moção de aplausos aos policiais militares pela apreensão na madrugada do dia 25 de setembro de uma quadrilha de sete pessoas suspeitas de envolvimento com explosões de caixa eletrônica no centro-oeste mineiro conforme a relação anexa esses são os requerimentos senhor presidente em votação a um deputado Salvador senhor ministro como se acham aprovado retorna a presidência o deputado Sargento Rodrigues acabou né acabou indago aos senhores deputados se ainda desejam fazer uso da palavra o que que é isso ele tirou isso aqui da administração porque ele aprovou aqui da segurança esse foi o primeiro requerimento da aprovada e isso vai ficar prejudicado deputado João Leite deseja fazer outra palavra deputado Cabo Júlio não então já tirei presidência agradece a presença deputado João Leite deputado João Magalhães deputado Cabo Júlio cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerro os nossos